Mas assim, não era só você que chegava junto firme não, né? Eu acho que não. O maior era aquele malandrão, né? Era doído também. Batia rindo, né? Não, os carrinhos do Mauro eram perfeitos, né? Aqueles carrinhos assim, eu lembro bem, aquelas travas de alumínio e tal. Naquela época as fotos eram assim, falta de verdade, né? Tinha que ser falta de verdade, né? Aí a gente zapitava, hoje não. Se você pensou em fazer falta, já toma amarelo, né? Não precisa ser nada. Se você bater o braço no peito do cara, o cara botou a mão no rosto, é amarelo, né? E aí tinha o lance também, porque zagueiro é isso aí, tem confronto, né? E se tem adversário de qualidade. Ele tá ali pra ser superado, né? E a falta é um recurso da zaga. Vai tomar o gol? Vai querer perder o jogo? Às vezes não é um recurso. Deslealdade é outra coisa. Não tô falando de ser deslealdade. Mas a falta é do jogo. Então tá justo, né? Tá justo, tem. É porque assim, o pessoal lembra, fica assim, ah não, o Gotardo chegava, mas não era só você, né? Não, os dois chegavam, os dois chegavam, lógico. É diferente assim, eu lembro bem das jogadas, eu lembro da dupla que a gente fez. A gente já usava a maneira de jogar, que a gente fazia, estão jogando no dia de hoje. Nós estamos nos anos 80, hein? Como é que era? É, próximo assim, fazia uma linha, não tinha aquele homem de sobra assim específico. Você ia ficar sobrando 5 metros atrás, né? Que antigamente era assim, né? A gente fazia a linha, a gente fazia muita linha de impedimento, né? A gente comandava os laterais e fazia o balanço. Subia, descia, é lógico, as equipes não eram compactas como são hoje, né? Você fala de 25, 30 metros, você tem a linha de ataque e a linha de defesa bem próximos, né? Mas já para a época já era diferente. Isso era a ordem do treinador ou vocês combinavam? Não, era nosso, era nosso. Era nosso. Era afinidade, era maneira de pensar, pensava parecido, jogava igual, assim, já olhava um para o outro, já sabia o que ia fazer. Era nossa, então, assim, por isso que eu considero uma dupla, talvez seja a melhor dupla que eu tenha feito com um colega. Eu até pergunto aí, se foi a dupla mais entrosada? Então, por isso, por ser na época, né? Dos anos 80, final, e da maneira que a gente jogava, dessa forma. O Júlio César, quando chegou da seleção, no Guarani, ele chegou já com umas ideias diferentes de zagueiro. De posicionamento, de balançar, encurtar o espaço, ou seja, tentar compactar a linha da defesa com a linha do meio campo. Mas chegou com ideias diferentes, né? Porque ele aprendeu, né? Veio de relançamento com novos zagueiros, de repente treinadores que o Telê Santana ia ter falado para ele, o Telê aprendeu com alguém, e assim vai. E, aqui, no Botafogo com o Mauro, a gente também fez muito isso, né? A gente, pô, eu lembro bem que, não querendo humilhar ninguém, não, mas eu lembro que teve um jogo contra o Vasco, já que é seu time do coração, o Jardel ficou impedido oito vezes no primeiro tempo. Fazia ali o impedimento, ele entrava. Atraía e saía, atraía e saía. O Jardel era menino, tá? Não era o Jardel do Grêmio, era o que estava começando, né? Então, estava dessa forma. E você acha que essa dupla casou tão bem também, porque você já tinha jogado na posição do Mauro? Você falou que jogava de central, mas jogava de quarto zagueiro. Então, você, por entender das duas, ajudava também? Porque você já, mais ou menos, anteviu o que ele ia fazer? Eu jogava na cinco, na verdade. O meu trabalho de base, que eu não tive, né? Foi ser um reserva do time principal do União Barbarense, da segunda divisão. Então, era aquele assim, o atleta tapa o buraco na defesa. Jogava na cinco. O que menos jogava era na quarta zaga. Então, eu jogava muito de lateral e volante. Que foi onde você foi jogar no Botafogo, né? É. Você jogou de quarto zagueiro. É, exatamente. Então, quando eu joguei no Guarani, fui para o Guarani, a minha estreia no Guarani foi de lateral direito. Né? Depois, eu tive a oportunidade de jogar na minha. Depois, de zaga, eu fixei. Né? Vim para o Botafogo como zagueiro. Mas, quando eu fui para o Guarani, e o treinador que assistiu o jogo, ele me viu jogando de volante. Então, eu joguei de volante com dois meias, meias de criação, de um metro e sessenta, e cada um tinha oitenta quilos. Você vê o quanto tanto que eu corri nesse jogo. Meu Deus do céu. Isso aí exausto, né? Marcou por três, né? Por você e mais dois. E o meio era fantástico. O Jacinho. O Jacinho depois jogou no Vasco. Jogou em Portugal. O Jacinho era craque. Fenômeno. Fenômeno, né? Mas não marcava. Não marcava nada. Não marcava nada. Mas também é aquela história. Você tem que marcar para ele. Porque a habilidade que ele tinha, a criação, a criatividade que ele tinha para jogar era absurda, né? Enfim, e eram quatro, três, três. Assim, era quatro, um, dois, três. Esses dois quase não voltavam. E quando o lateral apoiava, ainda tinha que ficar ali para fazer a zona do lateral também. Ou seja, eram quase cinco sem voltar, né? Eram os três da frente, os dois do meio ali. E ficava normalmente você e mais um. Você e mais dois. Os laterais também subiam. Subiam. O volante sofria, hein? Subia alternado, né? É. Falava, você é um lateral de cada vez. Hoje nem tanto. Os laterais hoje, os dois descem, né? Dependendo da estrutura que você faz ali no meio. É, mas corria demais, né? E aí, eu falo assim, ele foi lá ver o ponto esquerda e acabou me vendo e falou, eu quero esse garoto aqui. Bota lá para fazer teste. E o campo antigamente, né? Isso é um alerta para os dias de hoje, tá? Às vezes o garoto vai jogar um sub tal aí, ou numa cidade tal, ele acha que não tem ninguém vendo, ninguém observando. Tem que fazer bem, tem que caprichar, tem que se empenhar. E de repente a oportunidade dele está lá naquele dia. E se ele não for bem naquele dia, ou se ele for desplicente, desfocado, ele vai desprestar uma oportunidade. Qual é a bonitos e bonitas? Eu sei que acabou o corte, mas antes de você ir embora, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, deixa o seu like e segue também nas nossas redes sociais, o arroba Fora do Jogo Cash, no Twitter, no Instagram e lá no TikTok. Valeu? Tamo junto! Segue a gente aí! E aí E aí Obrigado.